Então hoje nós resolvemos comprar almoço, mamãe não está em casa, então nós temos que sair de casa para comprar almoço, aqui está o Pietro colocando o seu capacete, pois nós saímos de moto, vamos sair de moto, então temos que colocar um capacete né Pietro, temos que colocar um capacete, então nós estamos agora pronto para viajar, mostrando aí a jeguinha, nossa motinha, que vai levar a gente até lá, agora estamos chegando no mercado, o Pietro aí tudo corajoso, carregando seu capacete e ele sempre compra as mesmas coisas, batata frita, arroz, feijão e couve, aí estão nossas marmitas e agora nós vamos voltar para casa, olha o Pietro trazendo aí a sacolinha, agora nós preocupados porque vai começar a chover galera, olha lá, o tempo está muito feio e vai começar a chover, se nós não apurar, adivinha o que vai acontecer, vamos tomar aquele banhão, e agora para finalizar antes de almoçar, agradecendo a Deus, abençoando as pessoas que fizeram esse almoço, também as pessoas que venderam e abençoando todo mundo, porque é necessário agradecer por todas as coisas que o Senhor Jesus tem colocado na nossa mesa e tendo aí o Pietro orando pelo nosso almoço.